Fala aí rapaziada beleza quem tiver vendo esse vídeo aí já se inscreve no canal e ativa as notificações aí para receber os novos vídeos se você gosta de conteúdo de time de torcida beleza e se gostou desse conteúdo aí também pode deixar o like aí já agradeço vou falar aqui de outra festa de torcida organizada aí que rolou ontem festa da fúria jovem do Botafogo lá na quadra da Mangueira é um lugar já conhecido que tem feito muita festa de torcida aí fez da jovem do Flamengo vai fazer da Yang Flu agora final do ano também é a fúria jovem do Botafogo então muitas torcidas têm feito festa lá na quadra né é no pé do Morro da Mangueira mas pode-se dizer que é praticamente dentro do Morro né praticamente e a festa lá foi padrão né padrão torcida organizada maior festança teve funk teve pagode teve bateria da fúria deve ter tido da Mangueira lá também teve muita coisa aí rapaziada festa muito bonita né vocês vão reparar aí as cores verde e rosa que vocês vão ver no vídeo aí quem não tá muito inteirado são as cores da escola de samba da Mangueira né de onde foi feita a festa então não estranha aí porque Botafogo e a fúria preto e branco só para explicar para vocês aí que estão vendo o vídeo né e a festa não deixou nada a desejar e teve muitas aliadas ali né mancha azul fúria jovem do Goiás gaviões da fiel e teve força jovem também do Vasco né que aliada da fúria se não é oficialmente mas extra oficialmente né eles sempre andam juntos eu não sei como é que fica lá essa questão aí para fúria jovem né mas quem conhece aqui no Rio sabe que eles são aliados né e todo mundo sabe que a força jovem do Vasco e a gaviões da fiel não se bicam né por nada tem tido muita festa aí com muita torcida aí muito muitos aliados que não se dão e geralmente não acontece nada né cara as pessoas tem que as torcidas tem que respeitar a dona da festa só que ontem é aconteceu um entreveiro aí na porta da quadra da Mangueira né que já é no asfalto mas eu como falei a quadra fica praticamente dentro do morro né na beirada ali e parece que integrantes aí da força jovem do Vasco é agrediram pelo menos um torcedor aí da gaviões que dá para ver no vídeo né a fúria jovem botou uma nota aí no facebook que eu nem vou botar aqui porque eu recebi então não vou botar aqui no vídeo mas é meio que dizia que dentro da festa a gaviões foi super bem tratada que o fato ocorreu na rua e que a força deu o ataque lá e depois o pessoal da gaviões saiu com o pessoal da fúria e botou os caras da força para correr que eles aqui apanharam é bom vou deixar minha opinião aqui né eu não tava lá eu não sei se a gaviões apanhou se a força apanhou eu não vou entrar nesse mérito aqui né não quero saber né cada um que saiba aí também se puder bota nos comentários aí quem tava lá quem viu a parada né isso eu não posso opinar o que eu posso dizer né é que foi uma grande falta de respeito aí da dos integrantes da força jovem né que não deve representar toda a torcida é de ter feito isso na festa de uma aliada de de vocês aí que a fúria jovem do botafogo né é tudo tem um limite e esse limite aí foi extrapolado né é também achei bacana a nota que botaram lá no facebook não não porque meio que diz assim a fúria não teve culpa de nada não realmente a fúria não foi atacar os caras da gaviões que são aliados deles mas cara vocês tem que manter a integridade dos caras tá aí na festa né por mais que esteja na porta é imagina nego me chama pra são paulo aí eu vou pra festa uma torcida lá aí eu tô na porta vou pegar uma cerveja no boteco ali na porta e nego me junto porra isso é loucura isso é doideira né essa é a minha opinião também enfim galera eu vou botar o vídeo aí desse pega aí que os caras da força deram no cara da gaviões aí e vou botar os vídeos da festa aí também ficou muito maneira né vamos destacar a festa aí da rapaziada da fúria e vamos aos vídeos valeu rapaziada quem souber de alguma coisa quem tiver aí por dentro dos fatos e quiser falar aqui nos comentários comenta aí beleza fui salve minha família alvinegra salve de preto e salve todos os aliados aqui quem vos fala é seu amigo gelouco dj para deixar um recadinho rápido que tá chegando a hora é domingão agora 21 anos da maior 21 anos da maior do botafogo 21 anos da fúria jovem lá na quadra da mangueira eu gelouco dj como sempre vou estar lá presente como de costume quebrando tudo junto com meu parceiro mc chinês vários dj convidados teremos nosso parceiro alvinegro nosso mano suel quebrando tudo também com o melhor do pagode aquelas coisinhas pra frente quem já foi em festa da fúria jovem sabe do que eu tô falando valeu então anota na agenda aí e ó quero ver todo mundo aí você que tá assistindo aí você é nosso convidado valeu seja alvinegro seja alvinegra seja aliado valeu só brotar que aquelas coisinhas pra frente domingão agora 21 anos da maior do botafogo 21 anos da fúria jovem lá na quadra da mangueira valeu vamos que vamos porque é a fúria mané a fúria o Eu tá com a merda Eu tá te mudando, vai te agrar Só vou a merda Eu tá te mudando Se você é só quero, quero me zanque Se você é só quero, quero ganhar Se você é só quero, quero me zanque Se você é só quero, quero ganhar Eu comecei assim, agora sim Quero ver a união, todos os povos se pagam Cadê o meu coração Quero! Mas seria o seu tema, e nunca vai ter fim Fazer a nova treva, purifica a cor aí Que indignatão, a brilhantão, não podemos esquecer Que vem ser caderno azul, alto do novo E não saber, tem clarificação, eu chamo quem Faz recadão, que a gente é fiel, então Mas então, se dá fim de verão Que você, que a gente é fiel, que a gente é fiel Que a gente é fiel, que a gente é fiel E você, que a gente é fiel Ô, aí, bate palma aí com as carregais aí, por favor Caracas, eu acho que eu acho que é o máximo Estagão, pode fazer só uma papelinha sem base? Com você eu conheci o inocência do amor Com você eu aprendi a nossa insentida Oh, a inocência do amor Oh, a inocência do amor Tão linda como o sol Que no fim e amanhã Oh, é você Sei que nunca vou me amar Só sei que vai me deixar Deixa te amando Eu quero É a fuleira E agora é isso que eu tenho que ver É a refeite que eu tenho que ver É como o carro, como o mar E para as bravas eu vou subir Vamos aí, vamos aí Como o mundo eu vou sem me encontrar Eu, 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 eu Eu, 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 eu E quando você é o rei, é o rei, é o rei A minha verdade é você É você, é o rei É você, é o rei Não se amou, não vai me dar E eu me conheço A CIDADE NO BRASIL